Admiro o senhor coronel da Polícia Militar não deixar a gente fazer o nosso trabalho É isso mesmo, né? Pode falar à vontade Pode falar à vontade Você pode falar à vontade, tá? Pode me mutar Agora estou escondido aqui Ei! Ah, amanhã eu vou estar nesse sexto e cento e treino amanhã Ó, viatura da Polícia Rodoviária Federal Escondida atrás da Rodoviária Aqui é a Marginal Olha só, aqui é a Marginal E aqui a viatura da Polícia Rodoviária Federal E ali dentro do mato, ali O Policial Rodoviário multando as pessoas que estão em certa velocidade O que ele deve fazer? Ele deveria, sim, fazer o serviço extensivo De policial, dentro Da seguinte forma Botar a viatura no local extensivo Para que os condutores de veículos realmente envolvissem a viatura E diminuíssem a velocidade Com isso, ia o quê? Diminuir o acidente de trânsito Não do jeito que ele está fazendo Ele não está diminuindo o acidente de trânsito de coisa nenhuma Ele só está arrecadando dinheiro Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha É?